Música Hoje a nossa equipe procurou mais uma vez a estação de meteorologia de Pirapora na esperança de ter boas informações quanto a previsão de chuvas. Mas as notícias não são boas. Segundo a meteorologia, a umidade do ar não está favorável para chuvas. Vamos ver. A cada dia que passa o clima está mais quente e seco. O norte de Minas está passando por um período dramático com as faltas de chuvas. A pergunta é, será que vai chover? A nossa equipe de reportagem foi atrás da resposta no 5º Distrito de Meteorologia, situado em Pirapora. Quem nos recebeu foi o meteorologista José Duarte, que falou sobre a previsão do tempo. Ontem à noite ela caiu, aumentou 8 milibar, a pressão atmosférica. Agora, hoje, de ontem para cá, de ontem de manhã para cá, ela aumentou 7 milibar. Quando a pressão atmosférica está aumentando, dificilmente acontece chuva. Então a umidade relativa, a menor umidade relativa que eu registrei esse mês foi ontem, que deu 21%. Está seco demais. A temperatura foi a maior temperatura já registrada aqui esse ano, que foi de 39,2%. É escaldante na sombra. Segundo o especialista do tempo, não há previsões para chuvas na micro região. Se acontecer, pode ser as tempestades, que podem vir violentas. Mas também não há indícios. Os resultados são precisos, feitos manualmente. A probabilidade de erros são mínimas e a previsão é válida por 24 horas. Segundo o meteorologista, nem a umidade está favorável para as chuvas. A umidade relativa a ontem, eu registrei 21 à tarde, a menor umidade foi de 21. Já hoje, eu tenho agora de manhã 38%. Não está uma umidade boa. Porque a umidade propícia à chuva é normalmente de 60 para cima. Está longe. Por isso que eu acho que a chuva não está tão perto. São vários fatores que impedem a chuva. Segundo o meteorologista, a evaporação forte das águas também não propicia as chuvas. Ela está evaporando muito. A evaporação está muito forte. Então, isso é triste porque a gente vê que até o lençol freático vai ficando prejudicado. Então, nós temos uma dificuldade muito grande aí. Porque eu tenho visto rios enormes. Igual ontem, eu passei pelo jique que está aí e está de fazer dó. O meteorologo afirma que a situação é crítica. E sempre que faz previsões com resultados alamantes, alerta a população. Esta época sem chuva. Calor que ultrapassa a casa dos 40 graus. Em um clima muito seco, o recado é para os pais. A pessoa tem criança pequena, pessoa idosa, toma bastante líquido. Não fica sem tomar líquido. Criança, já que não quer tomar o líquido, tem bastante banho nela. Com muitos anos de experiência, José Duarte nunca viveu uma experiência como esta. Eu tenho medo, viu? Para falar a verdade, dos tantos anos que eu trabalho nessa área, não lembro se já havia uma época tão difícil de passar uma seca tão violenta igual essa.